Para mim, a prática esportiva, ela oxigena totalmente o meu processo de investir, de cuidar das finanças e de desenvolvimento. Ela regula o sono, ela regula a minha alimentação, ela regula tudo. Então, acaba contribuindo em todos os aspectos da minha vida. Bom, eu sou o André Bona, educador financeiro, mas além disso, eu sou uma pessoa que gosta muito de praticar esportes, eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, de ler, de me desenvolver, de ser uma pessoa melhor, ser um marido melhor, ser um filho melhor. E na parte de esportes, eu gosto muito de praticar também, eu gosto de pegar onda, treino jiu-jitsu. Essas coisas me motivam, porque me ajudam a manter uma rotina organizada, me ajudam a oxigenar as ideias, fazem muito bem para mim em termos de saúde e também mentalmente. A minha infância foi em Vitória, no Espírito Santo, e nessa época as coisas eram bem diferentes. A gente brincava na rua, jogava atare. Foi uma infância bem divertida, uma infância bem saudável. São sempre lembranças que eu tenho com muito carinho, dos meus pais, da minha família e a galera toda que estava naquela fase lá junto. Eu cresci com pais professores, então a educação sempre esteve presente no assunto do dia a dia. O ser professor acabou sendo uma referência que veio deles. E eu lembro também com muito, muito, muito carinho, porque a educação financeira, para mim, ela veio da educação, ela não veio das finanças. O ponto de chegada até ela foi com a expertise, um contato com a educação primeiro. A minha primeira experiência dando aula, na verdade, eu em alguns momentos substituí alguns professores na faculdade, e depois eu fui realmente dar aula e era na área de turismo, que é a minha área de formação. E nesse contato com os alunos aí, eu aprendi e realmente adorei passar esse conhecimento, ter essa interação. Hoje, eu vejo a educação muito mais como um trabalho de tentar facilitar, de organizar as ideias. E isso é legal, porque é um trabalho intelectual muito desafiador. É muito gratificante a gente criar trilhas de aprendizado, leituras sugeridas. E grande parte dos conteúdos que eu faço, eles incluem temas que eu mesmo estou, neste exato momento, também aprendendo e me desenvolvendo sobre eles. Eu tive experiência em várias áreas. A primeira foi turismo. Depois, eu trabalhei em algumas pequenas empresas na área de telefonia. Implantava soluções de telefonia pela internet, quando isso não existia. Trabalhei com venda porta a porta, se vê o exército, pegar onda, fazer um monte de coisa diferente, né? Esse monte de experiência enriquece todo esse processo, porque te dá uma visão de mundo bem legal. Quando eu vendi a minha participação na empresa de telefonia para o meu sócio, eu resolvi que eu tinha que cuidar das finanças. E aí, naquele momento, eu comecei a estudar sobre o assunto. Eu adorei o que eu estava vendo. Falei, pô, eu vou querer trabalhar nesse negócio aqui de mercado financeiro. E quando eu comecei a aprender e trabalhar no mercado, aí aqueles cursos e palestras que, às vezes, eu ia assistir, começaram a se tornar uma alternativa para que eu realizasse, na medida que eu estava aprendendo. E aí, eu comecei a ser convidado para dar algumas palestras sobre finanças, investimentos e tal. E isso foi acontecendo. E aí, quando chegou mais ou menos no ano de 2011, aí eu fiz o site, fiz o meu site, andrebona.com.br. Em 2013, eu comecei o canal do YouTube. A coisa foi migrando gradativamente, de maneira orgânica, sem planejamento, sem meta, mas 100% deixando o coração guiar. Eu tive a oportunidade de escrever três livros já, tá? O primeiro foi lançado em 2003 e era relacionado ao tema do turismo. E no ano passado, saíam os dois livros na área de finanças, um sobre investimentos e outro sobre finanças pessoais. Certamente, finanças e esportes se conectam muito, muito. Tem uma frase que um mestre de jiu-jitsu falou para mim, uma vez, né? Para você chegar na faixa preta do jiu-jitsu, isso leva mais ou menos 10 anos. Só que tem um detalhe. Os 10 anos vão passar de qualquer jeito. Então, você tem que escolher se você, daqui 10 anos, vai ter percorrido a jornada ou não. É uma escolha sua. Isso tem tudo a ver com investimentos. Porque investimento não é achar a grande tacada. Investimentos é o processo diário de construção, disciplina e tudo mais. Bom, qualidade de vida, para mim, é você ter uma certa liberdade para você conseguir realizar as suas obrigações em conjunto com aquelas coisas que fazem parte do seu mundo lúdico. O trabalho, para mim, ao longo de toda a minha vida, foi escolhido por ser algo que eu queria fazer em todas as etapas. Então, isso me trouxe um momento de prazer e realização na própria jornada de trabalho. Então, eu não vejo uma jornada de trabalho como algo pesado. Eu vejo como algo lúdico, como uma brincadeira. Então, o que eu diria para você é a qualidade de vida é equilibrar aquelas coisas que estavam lá na adolescência, que eram sonhos, junto com uma vida profissional prazerosa e lúdica também. E a definição de sucesso é totalmente individual e acho que cada um deveria se olhar, se autoconhecer para encontrar a sua própria visão de sucesso. Então, o sucesso, para mim, é você se encontrar com você mesmo, saber, de fato, quem você é. O mais próximo, né? Porque não é fácil saber quem a gente é. E a gente tentar viver dessa maneira, dessa maneira que permite que a gente possa ampliar, realizar o potencial interno e intrínseco que cada indivíduo tem. Legenda Adriana Zanotto